. 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 Como é que estás? Bem? Quer dizer, continuo a dormir pouco. Passo os dias aqui no hospital e na clínica. Olha, Simone, em primeiro lugar eu quero agradecer o teu tempo. Bom, espero que tenhas pensado um bocadinho naquilo que eu te pedi. Eu sei que não é fácil para uma pessoa na tua posição. Não, eu pensei muito naquilo que tu pediste e acho que ainda bem que voltaste a tocar no assunto. De repente eu cheguei à conclusão que já não sinto raiva, mas também não me é completamente indiferente. Portanto, se aquilo porque eu passei a poder ajudar alguém, melhor. Que bom. Finalmente. Então? Tu não imaginas o que eu passei para ouvir um sim? A sério? Falei com dezenas de mulheres, ex-pacientes, como tu. E ninguém, mas ninguém teve a coragem de falar. Umas dizem que já passou, outras voltaram para os maridos, para os casamentos. E outras mantêm aquele padrão de silêncio e violência. Agora tens-me a mim, até inteiro dispor, quer dizer mais ou menos. Porque eu não te contei, mas eu abri uma editora com o Xavier. Ainda está no início, mas está a correr bem, só que ainda super ocupada. Mas estás feliz? Sim. Quer dizer... Acho... Acho que sim. Sim, estou. Estou feliz, sim. Eu estou. Eu? Tu conheces-me. O meu coração é um bocadinho mais... complicado. Eu sei. Tenho saudades de tu és. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.